Lá no ará, luára, luára Lá no ará, luára, luára Lá no ará, luára, luára Amigo tanque, escutiste meu desabafo Nesta altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pegue a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa o sol da aranha, entra no par de farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bondi e se prepara pra matar galo com um velho em braça E não importa se não tem nada de cola Eu quero agora é se estiar os meus veleiros O meu cavalo galpão do campo agora O meu destino é onde estou aqui, mas eu chego Aonde eu vou usar o voz da coxilha Só escuta o ganteirão e chora fora Vai a limpa da galdeira, não tem lixo Enquanto eu sigo tento mando um ar de mole Amigo tanque, escute este meu desabafo E esta altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pegue a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa o sol da aranha, entra no par de farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bondi e se prepara pra matar galo com um velho em braça E não importa se não tem nada de cola Eu quero agora se estiar os meus veleiros Quando eu cavalo galpão do campo agora O meu destino é onde estou aqui, mas eu chego Aonde eu vou usar o voz da coxilha Já escuta o ganteirão e chora fora Vai a limpa da galpilhada, não tem lixo Enquanto eu sigo tento mando um ar de mole Aplausos